O pessoal anda me pedindo como que é ter um carro aqui na República Tcheca, só que eu não tenho a menor ideia Nunca comprei um carro, nunca tentei comprar um carro aqui e desde que saí do Brasil também eu nunca mais dirigi, né? O primeiro motivo é que se eu comprar um carro eu vou ter que pagar, o que não é muito confortável E o segundo motivo, bom, o segundo motivo vocês vão descobrir a partir de agora Esse é o canal do Rosa e dando continuidade ao assunto custo de vida na República Tcheca Hoje a gente vai abordar outra coisa que faz parte do dia a dia, né? De quem trabalha ou estuda aqui na República Tcheca, mais especificamente em Brno A gente vai falar sobre transporte, qual que é o impacto, qual que é a pancada no salário de quem trabalha ou estuda aqui E precisa ir de um lugar para o outro dentro da cidade de Brno Brno é a segunda maior cidade do país, eu já devo ter até mencionado isso em algum outro vídeo E ela tem 379 mil habitantes É parecido, quase a mesma coisa, né? Do que a quantidade de habitantes que tem Blumenau Que é onde eu trabalhei aí pelos últimos oito anos que estive no Brasil Só que, apesar de Brno ser uma cidade relativamente pequena em quantidade de habitantes Ela tem uma atmosfera de cidade grande E como ela tem essa cara de cidade grande, essa atividade de cidade grande Ela precisa de uma estrutura, de uma infraestrutura de transporte para suportar, né? Toda essa demanda de pessoas que precisam ir para lá e para cá para fazer a economia girar Já no fim de semana a cidade parece uma cidade de interior, né? Porque muita gente que trabalha e estuda aqui é de outras cidades Então elas no fim de semana acabam voltando para as suas cidades Então fica um deserto aqui, então é o lugar perfeito para se viver, né? Durante a semana agitado e no fim de semana uma paz E para dar conta, né? De levar todo esse povo para a firma, para a faculdade A DPMB, que é a Dupravni Podnik Mieska Brna, que é a Autoridade de Transporte Público da cidade de Brno Que já tem 150 anos de idade Coloca aí à disposição da população ônibus, trolley, micro-ônibus e principalmente trans Que aqui tem o apelido de Xalina Eles conectam as principais zonas da cidade ou os principais pontos da cidade, né? Só que eles não fazem uma cobertura 100% Aí que entram os ônibus, micro-ônibus e trolley, né? Então você vai deixar a Lina até um ponto-chave da cidade E de lá você pega um ônibus ou um micro-ônibus Dependendo da vila ou do bairro que você for, né? Se não tiver muito movimento, se não tiver muita demanda Eles colocam um ônibus menorzinho Agora vamos falar de um assunto muito sério Que são os atrasos no transporte público, né? Aqui em Brno não existem atrasos Próximo assunto? Bom, gente, é claro que é zoeira, né? Porque às vezes acontece de atrasar, sei lá Pode cair a luz, já que tudo é conectado na energia elétrica Aqui, né? O tram, o trolley Pode acontecer algum acidente também Só que o mais legal quando se trata de horários É que cada ponto tem uma tabelinha impressa Com todos os horários Então você chega no ponto e você consegue saber Quando que vai passar o próximo tram Vamos dar uma olhada pra ver como é que é essa tabela É uma tabela bem simples aqui, a da linha 4, né? Agora são 17h52 Então já, ó, aqui a coluna das horas 17h46, ó, daqui um minuto, 17h53 Vai passar o próximo tram Eu consigo olhar aqui em cima também Tem um letreiro digital Só que a câmera não vai pegar Mas ali tá dizendo, falta um minuto E falando sobre segurança Além de poder confiar nos horários, né? Que é uma coisa muito importante Um indicador de segurança pública É a quantidade de crianças, cara De 4, 5 anos que tu vê indo no tram De manhã indo pra escola Com uma mochila que é maior que eles E... De boa, sabe? É confiável Os pais ficam confortáveis, né? Em deixar as crianças pequenas E ir pra escola sozinhas De tram Porque sabem que nada vai acontecer Lá no Brasil eu morria de medo De mandar a Manu pra escola de ônibus E ela começou a ir de ônibus pra escola Quando ela já tinha 10 anos E o ônibus parava na frente de casa Mesmo assim eu ficava com o coração na mão, né? Tinha medo que acontecesse alguma coisa E como já disse o saudoso Jô Soares lá no Twitter O desenvolvimento de um país Ele não se mede pela quantidade de pessoas Que andam de carro Mas sim pela quantidade de pessoas Que preferem usar o transporte público Que é o caso aqui da República Tcheca, né? Então eu diria que aqui o carro Ele não é um símbolo de status É verdade Quer dizer, às vezes não As pessoas não se importam em usar o transporte público Porque funciona muito bem E também ninguém se importa em ser visto Dentro do transporte público, né? Não é um motivo de vergonha E tanto é verdade que a gente mora perto de uma ópera E no fim de semana é bem comum a gente ver Os velhinhos assim, trajados Com traje de gala Indo pra ópera Saindo de dentro do busão, né? Então é normal Outro motivo que faz com que as pessoas Escolham o transporte público aqui É que a tolerância pra quem é pego Dirigindo alcoolizado é zero Então perde carteira Toma multa Dá uma merda Só que eu não sei se vocês sabem Aqui é o lugar que se consome mais cerveja No mundo inteiro Então Pra gente continuar mantendo esse título De campeão do mundo A cidade dá as condições Pra que as pessoas possam voltar pra casa Sem precisar dirigir Usando apenas o transporte público Depois de encher a cara Eu vou montar um esquema aqui Pra mostrar como que funciona A compra de passagens aqui na cidade Existem várias modalidades Eu vou começar pela mais simples Que é um bilhete simples Um bilhete avulso, né? E aí eu vou avançar pros modelos de assinatura Mensal e anual Que vai ser o foco do meu vídeo Esse modelo de assinatura Que permite que a gente tenha Um custo de vida reduzido aqui No que diz respeito ao transporte E antes de começar Só vale ressaltar que existe a tarifa normal E a tarifa reduzida Que é pra estudante e idoso No vídeo eu vou deixar só escrito estudante Mas vocês sabem que vale pra idoso também No modelo de assinatura tem uma terceira modalidade Que é pra deficientes e pensionistas Mas eu vou deixar escrito no vídeo Quando chegar nesse momento E antes da gente começar a falar sobre valores Eu queria pedir pra você Clicar no gostei Deixar um like E também clicar no inscreva-se, né? E por que não clicar no sininho? Já que demora pra sair vídeo nesse canal Então quando você clica no sininho Você vai receber notificação De quando sair um vídeo novo Que vai demorar também Não esqueça também de conferir O vídeo que eu publiquei Há algumas semanas Sobre custo de vida Referente à alimentação Que daí junta um vídeo com o outro E você consegue ter uma ideia melhor De como que é morar aqui Não esquecendo que o próximo vídeo Vai meio que passar a régua Assim no custo de vida Quando eu vou falar sobre moradia Vamos voltar a falar sobre transporte agora Para utilizar o transporte coletivo Por 15 minutos nas zonas urbanas de Brno Custa 20 coroas na tarifa normal E a metade para estudantes Para andar por 60 minutos na mesma área São 25 coroas na tarifa normal E 12 para estudante E para andar uma hora e meia Adicionando uma zona mais afastada do centro Ou seja, 3 zonas Vai custar 27 coroas na tarifa normal E 13 para estudante Eu vou deixar a tela aqui Mais um pouquinho Para vocês analisarem Como que fica em reais Muitos pontos tem essa máquina aqui Que eu consigo comprar Esse ticket avulso Então aqui eu tenho Os tipos de ticket Que vai valer 15, 60, 90 minutos Até de 24 horas lá embaixo Então eu seleciono qual vai ser o ticket Coloco aqui a moeda para pagar Ele imprime e sai aqui embaixo Aí depois você só entra no tram Ou no ônibus E tem a maquininha para você validar E a partir do momento que você valida Começa a contar o tempo E aí eu vou colocar aqui Uma moeda de 20 coroas Ó, já apagou E já está saindo aqui embaixo O meu bilhete Aqui Aqui Vamos ver agora como que são Os modelos de assinatura Que para quem mora aqui São mais vantajosos Eles têm desconto Você paga antecipado E acaba recebendo benefício em troca E vamos considerar também As zonas 100 e 101 Que são as zonas que a gente Geralmente usa para se locomover Para ir para o trabalho E para a faculdade Dentro da cidade de Bernon Vamos estabelecer esses parâmetros Aqui então Para fazer os cálculos do custo de vida O valor para comprar antecipadamente Os bilhetes para o mês inteiro Para andar quantas vezes quiser por dia Nas zonas 100 e 101 É de 550 coroas na tarifa normal Que dá 117 reais E para estudante Fica 275 coroas Ou 58 reais Para deficientes ou pensionistas 350 coroas Que dá 74 reais A assinatura anual Funciona do mesmo jeito Só que daí em vez de um mês Vale para o ano todo Custa 4.750 coroas Na tarifa normal Que em reais dá 1.017 Só que daí paga uma vez só Para o ano inteiro 2.375 coroas A tarifa para o estudante Que dá 508 reais 2.950 para deficientes ou pensionistas Que em reais fica 632 na conversão E uma grande vantagem aqui É que ao comprar esse pacote anual A pessoa ganha isenção Do pagamento da taxa anual De recolhimento de lixo Que é de 670 coroas Ou 143 reais Por ano né E eu vou explicar melhor Esse desconto no próximo vídeo Sobre moradia Já que é um custo de moradia E vamos ver agora aqui As tarifas de algum lugar do Brasil Para ter o que comparar aqui com o Breno Não dá para generalizar O custo de vida Com transporte entre dois países Porque cada cidade Cada região Vai ter uma particularidade Mesmo o Breno Tem uma diferença muito grande Em relação a Praga Que é a capital do país Aqui é mais barato Ainda bem Então Para poder fazer essa comparação A gente vai precisar Escolher uma cidade do Brasil Para comparar com o Breno Eu tive dificuldade Para escolher uma cidade brasileira Que eu pudesse comparar Então eu decidi Por Blumenau Que é onde eu já conheço Trabalhei por muito tempo lá Onde o transporte coletivo Custa 5 reais a passagem Se tu comprar antecipado 5,50 se pagar na hora E 2,50 para estudante Só antecipado Daí né Quando eu for fazer as contas Eu vou considerar Duas passagens por dia Uma para ir E outra para voltar para casa E vamos começar agora Com as matemáticas Vamos fazer o cálculo Do custo de vida E eu vou continuar Focando na simplicidade Então eu não vou colocar Na conta Custos extras Com passeio de fim de semana Por exemplo Então Para fazer cálculo De custo de vida Vamos focar na vida No dia a dia Do assalariado E se sobrar alguma coisa Para o lazer Parabéns Na tarifa normal Que custa 4.750 coroas por ano Isso vai me custar 395 coroas por mês O que dá um custo fixo De 13 coroas por dia Aqui em Breno E isso não dá nem 3 pila Para ficar andando de ônibus O dia inteiro Se quiser Já em Blumenau Eu tenho que fazer a conta Ao contrário Porque o que eu tenho É o gasto diário De 10 reais Que por mês Vai ficar 210 E por ano Vai ficar 2.560 reais E eu só considerei Os dias úteis Para Blumenau Lembrando que eu vou usar Esses valores mensais Aqui para poder fazer A comparação Do quanto O custo de transporte Pesa no salário mínimo De cada lugar E aplicando o mesmo sistema Para as tarifas De estudante O custo por mês Vai ser de 197 coroas Em Breno E em Blumenau Vai ser de 106 reais E aí Quando a gente coloca Tudo em reais Ou tudo em coroa Falta pouco Para dar o triplo Em Blumenau Bom, esses números aí Eles nos fazem Chegar a algumas conclusões A primeira delas É que em Blumenau O custo da passagem Para o estudante Acaba sendo maior Que o custo Da tarifa normal Aqui de Breno A segunda A segunda é que O custo do transporte público Em Blumenau É praticamente o triplo Do custo de Breno Isso se você considerar Ainda só os dias úteis Do Brasil Contra todos os dias Do ano De Breno Outra coisa É que quando você paga A tarifa anual Você tem um custo fixo Por dia Para andar Quantas vezes você precisar De transporte público Já no Brasil Você paga o trecho Então essa é outra desvantagem Em relação a Breno E antes de fazer o cálculo Do impacto Do custo de transporte No salário Vamos dar uma recapitulada Nos salários O salário mínimo Aqui é de 16.200 coroas Que em reais Fica 3.492 Na cotação De 10 de agosto De 2022 Enquanto o salário mínimo Do Brasil Está em 1.212 Que em coroas Dá 5.624 E o salário mínimo Tcheco Continua sendo Praticamente O triplo Do salário mínimo Brasileiro Agora que a gente Já viu os valores Dos bilhetes E também já Recapitulamos Os salários Vamos ver O quanto que O custo do transporte Impacta no salário Do trabalhador E depois de rever Os valores Dos salários mínimos E também De descobrir O custo mensal Do transporte público Em Breno E em Blumenau A gente constata Que em Breno A mordida Do vale transporte No salário mínimo É de 2.44% E em Blumenau É de mais de 17% Já para quem é estudante O peso do transporte No salário mínimo É de 1.22% Em Breno E quase 9% Em Blumenau Bom A conclusão Que a gente tira A partir desses números É que Além do salário Ser menor No Brasil O preço das passagens Também é mais caro Então é o famoso jogo Do perde-perde Eu fiz uma conta Simples Aqui também Para estimar Quanto que seria Um preço justo Para se pagar No Brasil Se a proporção Do custo de vida Fosse a mesma Que aqui Então Claro que Eu estou usando Blumenau Como parâmetro Não dá para extrapolar Para o Brasil inteiro Até porque Eu descobri Que Blumenau É um dos lugares Mais caros Então pelas minhas contas O gasto com passagem Em Blumenau Teria que ser Em vez de R$213 por mês Deveria ser R$29,57 De custo mensal E para estudantes Em vez de R$106 O custo com passagem Teria que ser Menos de R$15 R$14,78 Por mês É claro que Esses valores Ficaram ridiculamente baixos E que Se uma companhia de transporte Vira esse vídeo Vai dizer que Esse valor Não cobre Nem a borracha Do pneu Que gasta na viagem Só que Isso mostra Mais uma vez O quanto Os salários No Brasil Estão defasados Porque eu usei A mesma proporção Daqui Então Sendo aqui O salário maior Se o salário No Brasil Fosse maior Também As pessoas Ou as empresas Podiam cobrar Um preço maior Também Acontece que Eles cobram Um preço maior Só que O salário É uma mixaria No fim das contas Esse vídeo aqui Acabou sendo Uma crítica Ao transporte público No Brasil Foi Sem querer Sem querer Querendo Mas Primeiro Pela precariedade Principalmente Em lugares Como Timbó Que foi onde eu morei Por muito tempo Em que o transporte público É quase inexistente E segundo Pela prática De preços abusivos Na minha opinião Já que Pelas contas Que eu fiz O preço Podia ser melhor Ou menor Ou o salário Podia ser maior Espero que eu não tenha Causado muita tristeza Em quem está assistindo Esse vídeo Porque Eu fiquei de certa forma Meio triste Quando eu estava Escrevendo o roteiro Mas Já passou Felizmente Asdravi E na descrição Do vídeo Eu vou deixar Todos os links Com as fontes Que eu utilizei Aqui nesse vídeo E também Alguns sites úteis Para quem Estiver Pensando em vir Aqui para Bernou Seja a passeio Ou a Para morar Então Vou deixar Algumas informações Que vão ajudar Você a entender Como que funciona A vida aqui Porque não coube Tudo no vídeo Tem muita coisa Se você olhar No site Da empresa de transporte Tem outras modalidades De bilhetes Um monte de coisa Diferente Só que aí O vídeo vai ficar Com duas horas Outra coisa É que eu não coloquei A questão dos ônibus Interurbanos E trens Aqui nesse vídeo Porque eu quero Fazer um outro Só com esse assunto E outra coisa Se vocês tiverem Perguntas Curiosidades Ou se vocês acham Que eu falei Alguma merda aqui Vai na seção De comentários Aqui desse vídeo Escreve lá O que você acha Escreve a sua dúvida Escreve o que você Tem curiosidade Que eu vou ficar Muito feliz em responder E é verdade Se você olhar Os outros vídeos Eu respondo Todos os comentários Porque eu fico Muito feliz Com o engajamento E eu queria agradecer Também aos 117 Guerreirinhos Que já se inscreveram Aqui nessa bagaça E assim que chegar A minha plaquinha De 100 seguidores Eu vou publicar Um vídeo Para comemorar Para celebrar E fiquem ligados Que eu já estou Com o roteiro Em andamento Para o próximo vídeo Que vai ser sobre Aluguel Que é o item Que é o item Mais aguardado Aqui nesse canal Já que é o item Que mais impacta No nosso custo de vida E aqui tem essas porcaria Desses patinetes Aqui também Que eu não vejo A hora que acabe Essa modinha Por mim Podia pegar fogo Nisso aqui Só atrapalha o trânsito Ah mas que visu Olha um tram Passando aqui Ah que beleza Pô Rio de Janeiro Não tem esse visual Aqui E por último Mas não menos importante Se você prefere Uma opção mais ecológica Mais saudável Você pode alugar Uma dessas bicicletas Aqui Que estão disponíveis Na cidade inteira O valor eu não sei Porque eu aluguei 5 minutos agora E não custou nada Tem um mínimo De 15 minutos Acho Para você começar a pagar Eu vou conferir no site Depois E daí eu coloco Na edição Então É mais uma alternativa De transporte público Que você pode ir Para qualquer lugar Da cidade De bicicleta Muito obrigado mesmo Por ter assistido Por ter assistido esse vídeo Até aqui E já que eu deixei O link aqui do lado Para o primeiro vídeo Dessa série Sobre custo de alimentação Na República Tcheca Aproveita para dar uma conferida Um abraço Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.